Eu estou satisfeito com a nossa performance na segunda half. Porque nós jogamos bem na segunda half, porque nós mudamos no meio do campo para o primeiro e segundo. Porque o nosso objetivo será, todas as vezes, jogar na terceira final do campo. Na segunda half, depois dessa mudança, o nosso time joga bem na direita e na esquerda, na caixa, e o gol vai. Mas não se esqueçam, nós jogamos hoje. Um time forte, tem muito experiência na Champions League. Entre os melhores times na África, não é fácil. Mas, congratulo-me aos meus jogadores, porque eles entendem muito bem a nossa estratégia na segunda half. No futebol, no derby, em grandes clubes, para mim foi uma performance fantástica. Na primeira half, para a Arly, e na segunda half, para a Simba Sport Club. As perguntas? Nós preparamos a nossa estratégia para um derby, para um jogo difícil. Nosso oponente usa muito passos longos em diagonal, na direita e na esquerda. Ok? Foi um perigo na primeira half, porque, cada vez que nós perdemos nosso gol, nosso oponente usa o contra-ataque muito rápido. sobre isso, nós mudamos na segunda half. Eu coloquei Canucci e Fabrício. Por que? Porque todos os jogadores, ok? Nós jogamos juntos. Eu vou com o futebol na segunda half. E sobre isso, nós mudamos bem na segunda half. Porque no futebol, você não pode falar antes do jogo. Nós precisamos mostrar sua capacidade. Na segunda half, durante 90 minutos. Congratulado para o meu oponente, porque jogou bem na primeira half, mas na segunda half, Simba jogou mais do que o meu oponente. Outra pergunta? É muito difícil entender esse ponto. Nosso oponente é um time forte, tem muito experiência de jogadores. Eles têm muito experiência na Champions League. Ok? E sobre isso, eu mudou na segunda half. Você sabe? Mas na segunda half, Simba ganhou 80% da primeira e da segunda half no meio. E sobre isso, Balei, Kikibo, Saido, usaram muito chutar dentro da caixa. Por que? Porque o meu objetivo era jogar na terceira final do campo. Eu planejo que você será vencedor. No exterior. Ok? Mas nós precisamos entender, porque nós temos outro lado. É um time forte. O futebol não está falando agora. Aqui, eu vou vencer. Nós não podemos. O futebol precisa mostrar sua capacidade dentro do campo. Durante 90 minutos. E eu sou um futebol positivo. Um futebol positivo. Um futebol positivo. Você lembra? Na nossa conferência, antes do jogo, eu lembro muito bem. Eu estou aqui para jogar bem e ganhar. Esse é o meu objetivo. Eu não me pergunto. E sobre isso, Simba está derrotado durante 10, 11 meses na primeira liga. Esse é o meu objetivo. Deixar a nossa mudança na segunda half. Por que eu me pergunto? Por exemplo, eu coloco Canucci e Fabrizio juntos. Por que? Porque eu te disse. Se eu te disse, você vai ganhar o futebol. Se você ganhar o futebol, eu posso jogar no futebol oponente. Entendeu? Esse é o meu objetivo. É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Mas vai ser cada vez o meu objetivo. Meu amigo. O Robertinho é um futebol ofensivo. Eu não gosto de jogar no fundo. Para mim, o futebol não é uma luta, uma longa passada. Para mim, como um futebol brasileiro, um futebol brasileiro, um futebol brasileiro. Ei, meu amigo. Eu sou um futebol positivo. Eu jogo todos os jogos para ganhar e eu jogo bem. Uma última pergunta. Deixa eu. Deixa eu. E aí? Vamos lá.